Vem novinha, me deixa aberta Vem novinha, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e também minha xereca Na onda do entorpecente que ela faz a produção Muito louca de maconha que ela fica de patão Na sequência da potação com o rabo pro alto tomando pressão Na sequência da potação com o rabo pro alto tomando pressão . Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e também minha sereca Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e também minha sereca Vem novinho, me deixa aberta, vem novinho, me deixa aberta Hoje eu vou dar o cu e também minha sereca Hoje eu vou dar o cu e também minha xereca Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de fatão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomar nutrição Ela vai na sequência da botação, com o rabo pro alto tomar nutrição Bem na sequência da botação, com o rabo pro alto tomar nutrição Ela vai na sequência da aportação Com o rabo pro alto, tô com a letração Ela vai na sequência da aportação Com o rabo pro alto, tô com a letração Vai na sequência da aportação Mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Vai, mete na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Veste na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha Veste na minha sereca, na minha sereca, na minha serequinha É o DJ Khalifa O brabo da produção